Boa noite para todos vocês, sejam bem-vindos, vamos iniciar aqui a nossa instrução, tá certo? É muito bom estar de volta aqui com vocês, tá tudo certo aí? Adriano, Patriota, Matheus, Cirino, a galera está aqui com a gente, é muito bom estar voltando aqui com as nossas instruções, né? Eu sei que a gente já se comunica sempre, mas é muito bom estar aqui diretamente com vocês, né? É muito mais, digamos assim, mais direto esse nosso contato que a gente tem, eu queria desejar, antes de mais nada, um excepcional ano de 2020 para todos vocês e essa instrução aqui, pessoal, é uma instrução que eu considero a primeira instrução desse módulo aqui de educação financeira, tá? Mas eu considero que é uma instrução muito, mas muito importante mesmo, tá certo? Então ela vai durar aí cerca de 15, 20 minutinhos, depois no final a gente tem aquela sessão para tirar dúvidas de vocês, beleza? Pode ser dúvidas gerais, mas durante a instrução vamos tentar aqui se ater ao tópico da nossa instrução, tá certo? Então se vocês tiverem dúvidas sobre a instrução, vocês perguntam e a qualquer momento eu respondo. Mas perguntas genéricas, gerais, sobre outros assuntos, deixem para fazer depois, beleza? No final, tá bom? Olha aí, o Alan pensou que era o fone dele que estava com problema, não, foi aqui erro nosso, beleza? Então sejam muito bem-vindos, vamos começar aqui a nossa instrução de educação financeira básica, tá bom? E para começar, nessa instrução eu quero basicamente falar sobre isso aqui, mentalidade rica e mentalidade pobre. E quando eu falo de mentalidade rica e mentalidade pobre, eu não estou necessariamente, prestem atenção, eu não estou necessariamente falando que um rico tem mentalidade rico e um pobre tem mentalidade pobre, não. Existem pessoas que são ricas financeiramente, têm muito dinheiro e têm uma mentalidade pobre. Existem pessoas que não têm condições financeiras, entretanto têm uma mentalidade rica, tá certo? Então é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Muito importante, muito importante essa instrução, beleza? Tranquilão? Então vamos lá, eu quero começar a falar aqui com vocês sobre mentalidade pobre, mentalidade pobre, perceba, não é mentalidade de pobre, é mentalidade pobre. E eu quero que você que está aqui me assistindo, você vá verificando se você tem esse tipo de pensamento, tanto de mentalidade pobre quanto de mentalidade rica. O nosso objetivo aqui é desenvolvermos como pessoas, tá? Então já vai vendo aí, ó. Não pensar em longo prazo, tá certo? Não pensar em longo prazo, tá? É uma característica de alguém que tem uma mentalidade pobre. O que é isso de não pensar em longo prazo? As pessoas que têm essa mentalidade pobre, elas normalmente pensam em curtíssimo prazo. Então ela não está preocupada no que ela vai fazer, ou no que ela vai ser, ou no que ela vai ter daqui a 5, 10, 15, 20, 30 anos. Não, ela está preocupada, ela é muito imediatista. E normalmente isso prejudica a pessoa, por quê? Porque quando você pensa só no curto prazo, você não tem coragem de fazer algumas coisas, como por exemplo, estudar para um concurso. Vocês, pessoal, tá? Vocês estão estudando para um concurso militar. Muitos de vocês vão estudar um, dois, três anos para passar no concurso. quem não tem essa mentalidade rica, quem tem uma mentalidade pobre, não consegue nem imaginar que pode passar dois, três anos estudando. Por quê? Porque ela quer passar agora, ela é imediatista, ela já quer ficar rica agora, ela quer ter tudo do mundo agora. Isso está muito ligado a uma coisa chamada ansiedade, tá certo? Ansiedade. Então, ó, eu vi que o Alan falou aí, ó, eu atualmente estou investindo a longo prazo. prazo. Todos vocês que estão estudando para passar no concurso militar estão investindo a longo prazo. Estudar, pessoal, é um investimento. Vocês estão investindo em vocês. Quando vocês passarem no concurso, vocês vão aumentar a renda de vocês, não vão? Vocês não vão ganhar um salário. Quando vocês se formarem lá na ESA, lá na AMAM, vocês não vão ter um salário maior? Isso é um investimento. E digo mais, é o melhor investimento que você pode fazer. É um investimento que você faz em você mesmo, tá? Então, todos vocês têm que botar isso na cabeça. Sempre invistam a longo prazo. Nunca caiam, tá? Nunca caiam, é... Nunca caiam, pessoal, naquele tipo de esquema milagroso. Muitas empresas aí, fajutas, né, que vendem criptomoeda, que vendem esquema de pirâmide, elas prometem, pô, você vai ganhar 2% ao dia, você vai investir R$100,00 e com um ano você vai ter R$10.000,00. Cara, muita atenção com relação a essas coisas, tá certo? É possível você fazer investimentos financeiros que vão te dar retornos grandes? É possível. Normalmente, geralmente, quando você investe em ações, em empresas, ou quando você abre sua própria empresa, aquela empresa dá certo, tá? Agora, investimento. Não existe nenhum investimento que é seguro. Lembrem-se, quanto maior o risco, maior é o possível, possível retorno, tá certo? Então, lembrem disso aqui, ó, nunca caiam, tá certo? Nem em ações que tu consegue 2% ao dia, Alan, dependendo, consegue, tá certo? Dependendo do tipo de ação, do período que você investe, das técnicas que você investe, então consegue. É que nem, ó, pense bem, pessoal, se eu pego um dindinho, não sei como é que chama aí na terra de vocês, um dindinho, aquele negócio que parece um picolé, e eu gasto 50 centavos pra fazer um dindinho, tá certo? E eu gasto 50 centavos pra fazer esse dindinho. Se eu vender esse dindinho por 1 real, quanto foi o meu retorno? Fala aí quanto é que foi o meu retorno. Eu gastei 50 centavos pra fazer o dindinho, e eu vendi ele a 1 real. Quanto foi o meu retorno? Fala pra mim aí, digita aí pra mim, tá certo? Digita aí. O meu retorno foi, eu, o quê? Eu dobrei meu capital de 50 centavos, agora eu tenho 1 real. Tá certo? Então, o que é que acontece? É possível você ter, você ter retorno financeiro percentualmente grande? É possível. Tá certo? Então, é possível. Agora, depende, 100% exatamente, agora depende do tipo de investimento. Tá? Então, o que é possível é. Beleza? Tranquilo? Agora, vamos lá. Segundo aspecto aqui importante sobre a mentalidade pobre. Foca em prazeres momentâneos. É aquela pessoa que ela, ela, por exemplo, ela vai fazer uma faculdade, mas ela não tá interessada em se formar, ela tá interessada, né, no barzinho que ela vai no final de semana, em ficar curtindo, e não ter muita responsabilidade. Ela quer prolongar a escola dela, a vida de estudante dela, por mais 4, 5 anos. Então, ela foca nos prazeres momentâneos. É aquele aluno que, ao invés de focar no estudo, fica mexendo no Instagram, fica se enganando, fica fazendo coisas que não estão relacionadas com o futuro dele. Então, foca nos prazeres momentâneos. Tá? Eu lembrei até de uma história aqui, pessoal, que uma vez, uma pessoa aí que eu conheço, eu não considero nem meu amigo, mas um conhecido, ele falou assim, cara, mas qual que é a graça de você sair pra correr 40 quilômetros, pô? Aí eu perguntei pra essa pessoa, não sei especificamente se foi 40 quilômetros, enfim, qual que é a graça de você sair pra correr? Aí eu perguntei pra ela o seguinte, cara, o que você gosta de fazer pra se divertir? Aí ela, eu gosto de sair, eu gosto de beber, eu gosto de comer, eu gosto... Ah, beleza, tranquilo. Aí, o que eu falei pra ela? Eu falei, cara, cada um gosta de uma coisa diferente, foi isso que eu falei pra ela, mas sabe o que eu pensei? Eu pensei o seguinte, eu não falei isso pra ela, mas eu pensei o seguinte, quando eu saio, como alguma coisa, eu ingiro bebida alcoólica, eu faço qualquer tipo de coisa nesse sentido, eu tenho um prazer momentâneo, o meu prazer, ele vai durar ali horas, né? E eu vou estar arriscando a minha saúde, de repente eu vou dirigir bêbado, eu posso matar alguém, me matar, então eu estou assumindo vários riscos, enquanto que eu, por exemplo, correr uma maratona, cara, quando você correr uma maratona, ou qualquer outra coisa, Eu estou usando aqui o meu exemplo, mas qualquer outra coisa, o que é que acontece? Você vai ter prazer, você vai ter ali um período de dor pra ter o resto da sua vida de prazer, o resto da sua vida você vai lembrar daquela sua conquista, então percebam a diferença, as pessoas que têm uma mentalidade pobre, elas focam naqueles prazeres momentâneos, naqueles prazeres que na verdade não tem valor, as pessoas que têm uma mentalidade rica, elas focam em prazeres que são, na verdade, longos, eu vou falar daqui a pouco sobre a mentalidade rica, tá certo? Mas ó, não foquem em prazeres momentâneos, de repente você está perdendo muito tempo jogando videogame, isso é um prazer momentâneo, tá? E isso não está alinhado com o que você quer hoje, o que você quer hoje? Não é passar num concurso militar? Então pra passar num concurso militar você tem que nesse momento plantar, sofrer, é sofrido, eu sei, estudar, é sofrido, é como, pô, pessoal, eu não quero correr minha primeira ultramaratona, vocês estão me acompanhando aí e sabem que eu estou treinando pra ela, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar por todo um treinamento e que é difícil pra caramba, hoje, por exemplo, eu vou correr 20 quilômetros, tá certo? Dói, é doloroso, treinar pra ultramaratona é mais difícil do que fazer a ultramaratona, é a mesma coisa que fazer um concurso militar, estudar pro concurso militar é mais difícil do que fazer uma prova, né, fazer a prova do concurso. Vocês estão entendendo o que é que eu quero dizer pra vocês? Percebam, estudar pro concurso é a verdadeira seleção, a prova, ela só é o momento ali que você vai, né, colocar ali e vai carimbar o seu passaporte da aprovação, mas a seleção, vocês já estão passando, gravem isso, prestem muita atenção, vocês estão estudando, eu quero saber se vocês entenderam isso que eu estou falando pra vocês, coloca aí entendido, não é entendido, porque isso é muito importante, mas vocês já estão passando pela seleção, a seleção, ela já está acontecendo nesse exato momento, tá, e se você fica fugindo, tá, olha aí, se você fica fugindo disso, ah, eu vou ficar mexendo aqui no Instagram, eu vou ficar mexendo aqui no Facebook, ah, eu vou ficar, cara, se você ficar fugindo, você está fugindo do processo, tá, o processo, ele é doloroso, você já está sendo selecionado, bote isso na sua cabeça, pelo amor de Deus, tá bom, então, muito importante, tá certo, que bom, que bom que vocês entenderam, Leandro, Cirino, Leonardo, Andrix, tá, Davi, que bom, então, vocês já estão sendo selecionados, tá, então, não foquem em prazeres momentâneos, vamos lá, gasta o que tem e às vezes o que não tem, gasta tudo aquilo que tem, percebam, gasta, gasta com o quê? Com prazeres momentâneos, com coisas que não tem sentido, não tem valor, então, muitas vezes o cara tem um celular bom, um bom celular, não é que cumpre tudo aquilo que ele quer, que liga, que mexe no WhatsApp, que tem aplicativo, mas não, saiu um modelo novo, ele quer comprar, por que ele quer comprar? Somente para mostrar para outras pessoas, tá, é aquela famosa frase, né, você usa o dinheiro que não tem, para comprar coisas que não precisa, para impressionar pessoas que nem conhece, então não seja esse tipo de pessoa, perceba bem, por que é, né, que, que nesse exato momento, talvez não seja o, 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 o momento ideal, para você sair gastando seu dinheiro e comprando coisas, perceba uma coisa, né, vou dar um exemplo aqui, bem, é, ridículo, vamos supor que você ganha mil reais por mês, cara, ganhando mil reais por mês, será que é o caso, você tem um celular que custa três mil reais, ou seja, você vai trabalhar três meses inteiros, para comprar um aparelho celular, será que isso é o caso? Quando você estiver ganhando, oito, nove, dez mil reais, no seu, no seu emprego, ou com a sua empresa que você vai montar, ou em qualquer outro tipo, você vai poder ter um celular de três mil reais, e isso vai corresponder a um terço do que você ganha, entendeu qual que é a diferença? Você sempre tem que pensar nisso, cara, será que isso aqui, né, será que essa caneta, ela faz parte da minha realidade? Porque, pô, essa caneta aqui, ela custa 30 dias do meu emprego, da minha vida, ela custa o meu salário, será que vale a pena isso aqui? Então, vocês têm que pensar nisso, tá? Vocês têm que pensar dessa forma, quantos dias eu vou ter que gastar, né, que trabalhar, ou que investir, para comprar essa coisa, será que eu realmente preciso? Tá? Então, pensem, pensem sobre isso, tá certo? Pensem muito sobre isso, isso é muito importante, e mais do que isso, tá? Matheus, no final da instrução, a gente tira dúvidas gerais, tá bom? Mais do que isso, jamais gastem o que vocês não têm, principalmente com coisas que você não precisa, né? Então, tem um velho ditado aí, que eu aprendi aí com a vida, né, que você só se endivida com duas coisas, tá? Para comprar comida e para comprar remédio, tá? Então, ou para matar a sua fome, ou por questão de saúde, são as duas únicas coisas que você tem que se endividar, o resto não é prioridade, não é prioridade você fazer um empréstimo para comprar um carro, como eu fiz, quando eu era cadente do quarto ano, eu peguei um empréstimo para comprar um carro, e eu digo para você que eu me arrependi, eu não faria de novo, tá? Então, não, não seja aquele tipo de pessoa que só aprende com seus próprios erros, aprenda com os erros das pessoas, de outras pessoas, tá? Então, não gaste aquilo que você não tem, beleza? Tranquilo? Vamos passar, se vocês têm alguma dúvida, pessoal, se tiver alguma dúvida referente ao que a gente está falando aqui, a gente fala, tá certo? É, exatamente, então, vocês estão no momento que a prioridade na vida de vocês é o estudo, então, ó, faz o que? Prioriza, você comprar um material que de repente vai te mesurar, você de repente vai comprar um material que vai melhorar seu local de estudo, sei lá, um escrivaninho melhor, uma luminária melhor, um tampão ali de ouvido, um fone de ouvido melhor, porque você gosta de estudar escutando música, então invista em coisas que efetivamente vão trazer melhorias para a sua vida, mas não melhorias fúteis, melhorias funcionais, vamos dizer assim, tá? Então, pô, você gosta de correr? Compre um tênis melhor, compre um tênis melhor, daqui a pouco, quando você entrar na academia, compre um GPS, um relógio GPS, para você acompanhar seu treino, tá? Então, pô, muita gente fala assim, ah, mas, né, vou dar esse exemplo aqui, ah, mas um relógio GPS é muito caro, pô, é R$1.300, R$1.500 no relógio, cara, é caro, será que é caro? Caro para mim, é uma garrafa de uísque, que custa R$200, R$300, R$400, R$500, R$1.000, isso para mim é caro, agora um relógio, que vai me ajudar no meu treinamento, um material didático, que vai me ajudar a passar num concurso, que vai me ajudar a melhorar minha vida, um livro, tá? Isso para mim não é caro, isso para mim é um investimento, então percebam, vocês têm que começar a perceber o real valor das coisas, tá? Então vamos lá, vamos seguir, Acha que investimento é coisa de rico, tá certo? Acha que investimento é coisa de rico, isso é uma mentalidade pobre, tá? Isso é uma mentalidade pobre, investir é algo que todos nós devemos fazer, não importa se você tem dinheiro ou se você não tem, tá? Ah, tenente, mas como assim? Eu vou investir sem dinheiro? Vai investir sem dinheiro, invista em conhecimento, procure boas referências na sua vida, tá certo? Isso é investir, quando você pega um livro gratuito que tem na internet, tá? Ou você está ali acompanhando alguém que está te dando dicas legais, você está investindo, nesse exato momento, você que está aqui comigo, você está investindo o seu tempo, você é um investidor, entendeu? Investimento, pessoal, não é só investir dinheiro, tá? Investir em renda fixa, investir em renda variável, investir é investir a qualquer coisa, tá certo? Quando eu saio para correr, para pedalar, para nadar, eu estou investindo o meu tempo em quê? Em saúde. Quando eu, sei lá, quando eu estou lendo um livro, eu estou investindo o meu tempo em quê? Eu estou investindo o meu tempo em conhecimento, e esses conhecimentos eu vou passar para vocês, eu vou melhorar a minha vida, tá certo? Então, entendam que investimento é um conceito mais amplo, tá? Então, investimento não é coisa, investimento não é coisa, somente de pessoas ricas, tá? E, mentalidade pobre, pensa coisas como, ah, para quem investir se eu posso morrer amanhã, né? Quem, fala aí para mim, quem já falou ou já ouviu alguém falando isso aí? Fala aí para mim, quem já ouviu alguém que fala, ah, por que que eu vou fazer isso se eu posso morrer amanhã? Ah, por que que eu vou economizar se eu posso morrer amanhã? Aquele famoso, Carpe Diem, né? Cara, isso não existe, velho, as chances são, é que você vai acordar amanhã e vai estar vivo, velho, tá certo? Olha aí, ó, o Chris, ele já ouviu muito, o Leandro também, o Adriano, as chances são, é que você vai estar vivo, cara, né? O Lucas, todo mundo ouve isso, ah, para que que eu vou economizar dinheiro se eu posso morrer amanhã? Cara, e se você não morrer? Você vai continuar vivendo essa vida que você não está gostando, que você não está feliz? Tá? Então, pessoas que têm uma mentalidade pobre pensam em curto prazo, então elas querem agora, nesse momento, tá? O Alan está falando, já falei isso, mas tomei vergonha na cara, eu também já falei isso, Alan, eu também já falei isso, tá certo? Eu também já agi como uma pessoa que tem mentalidade pobre, tá? Mas eu procuro diariamente melhorar a minha mentalidade, isso não quer dizer que eu não tenha aspectos de mentalidade pobre, eu ainda tenho, só que eu tomo consciência disso sempre que eu posso e eu tento agir diferente, tá? Então percebam, percebam que esses pontos aqui são muito importantes para vocês em toda a vida de vocês, tá? Outra coisa, outra coisa, mentalidade pobre, não seleciona as suas amizades e o que você consome, isso aqui, eu acho que talvez seja o mais importante, eu vou até, né, colocar aqui, isso aqui, eu acho que talvez seja o mais importante, o mais importante mesmo, porque, pessoal, você tem que selecionar as suas amizades, tá? Eu vou repetir isso aqui, você tem que selecionar as suas amizades, você, eu acho que você já ouviu essa frase, eu já falei para vocês, você é a média das cinco pessoas com quem você mais convive, tá? Isso serve tanto presencialmente, quanto também através da internet, é por isso que eu dou tanto valor a esse sentimento que a gente tem de tropa, né? A gente está ali, a tropa, ele tinha todo mundo conversando, interagindo no Telegram, né? Um ajudando o outro nos grupos, é por isso que eu dou tanto valor, porque um carrega o outro, e eu sei que quando um jovem está ali, provavelmente ele está ali, e ele está concentrado ali, e ele está deixando de ter contato com outras influências que são negativas, tá? Então, selecione as suas amizades, se você perceber que tem alguém próximo de você, até na sua família, tá? Que não está alinhada com o seu propósito de vida, você tem que se afastar daquela pessoa, tá? E selecione o que você consome, não fique por madrugadas aí, por final de semana, vendo coisa que não presta na internet, eu já falei isso pra vocês, você é aquilo que você bota na sua cabeça, o que entra na sua cabeça, sai pela sua boca, e sai pelos seus atos, sai pelo que você faz, então não, em hipótese alguma, não seja influenciado por pessoas ruins, pessoas negativas, pessoas que fazem coisas negativas, e todos vocês aqui, ó, já sabem o que é certo e o que é errado, não tem nenhum garotinho aqui de 10, 8, 9 anos de idade, tá certo? O mais jovem aqui tem 15, 16 anos, tá? Então, vocês já sabem o que é certo e o que é errado, se o cara está usando droga, se afasta dele, tenta ajudar ele, mas se percebeu que ele não quer, se afasta dele, tá certo? Ah, o cara está me chamando para fazer isso, isso aí é meio errado, cara, na dúvida, se afasta dele, vá para o caminho do bem, vá para o caminho das coisas corretas, é a melhor coisa que você tem a fazer, beleza? Tranquilo? O Game está perguntando, Tenente, quando os negativos são os seus familiares? Cara, o que acontece é que você vai ter que se afastar dessas pessoas também, na medida do possível, na medida do possível, você vai ter que se afastar dessas pessoas, e que, ah, Tenente, mas eu moro com algumas pessoas que são negativas, cara, você tem que, de alguma forma, encontrar uma forma de não ser influenciado por essas pessoas, conscientemente, você tem que entender, cara, essa pessoa está falando isso, mas eu não vou deixar isso me influenciar, tá? Você, ó, todos nós, pessoal, temos o domínio das nossas mentes, por mais que a gente seja colocado no ambiente, nós é que escolhemos ser influenciados ou não por ele, tá? Então, se afaste, ah, Tenente, eu não consigo me afastar fisicamente dessa pessoa, porque eu moro com ela, se afaste mentalmente, psicologicamente, tá certo? Você fique distante daquela pessoa, não deixe ela influenciar, tá certo? Tranquilo? Então, vamos lá, vamos agora passar, passar aqui, para a mentalidade rica, tá certo? mentalidade rica. O Tiago Henrique, olha aí, o Tiago Henrique está falando, me afastei várias vezes, de várias amizades no passado, quando comecei a estudar para as PSEX, porque eles não conseguem entender minha decisão. Normalmente é assim, cara, tá? Normalmente é assim, você tem que se afastar dessas pessoas, tá? Ó, mentalidade rica, pensa no médio e longo prazo, ou seja, tem um planejamento, tá? Então, a pessoa, ela pensa, beleza, de vez em quando eu vou jogar meu videogame, de vez em quando eu vou me divertir, fazer uma coisa que eu gosto de fazer, né? Praticar um hobby, fazer alguma coisa, de vez em quando eu vou ter prazeres momentâneos, mas o meu foco não é esse. O meu foco são os meus projetos de médio e longo prazo. Então, ah, eu sou uma pessoa que curto, gosto muito de, sei lá, eu gosto muito de jogar videogame, tá? Beleza, agora, se você fica o dia todo jogando videogame, quer passar no concurso militar, você tá se enganando, tá? Agora, se você se disciplinar, todo dia eu vou jogar 40 minutinhos, uma horinha, todo dia eu vou jogar, mas eu vou estudar o que eu tenho pra estudar. Se em determinado momento você perceber que tem que cortar o videogame, você corta, tá certo? Ou seja, você tem os seus prazeres momentâneos, beleza, você gosta, mas eles não são o seu foco, o seu foco é a sua missão, tá certo? Foca na realização dos seus sonhos, a realização do meu projeto, eu quero passar na SpaceX, eu quero passar na ESA, eu quero fazer tal coisa, eu quero me formar na universidade, eu quero ser engenheiro, eu quero ser professor, eu quero atingir pessoas de tal forma, eu quero modificar a vida da minha família, eu quero ter um bom condicionamento físico, eu quero ter uma vida saudável, esses são os seus projetos, tá? Então, por exemplo, eu quero ter uma vida saudável, quero praticar bastante esporte, tá? Isso é o meu projeto, é um dos meus projetos, eu quero praticar esporte, eu gosto de praticar esporte, de vez em quando eu como umas besteiras, de vez em quando, né? Eu posso até, vamos dizer assim, pular a cerca, mas eu volto sempre para o meu objetivo, o meu foco são os meus projetos, o meu foco são os meus sonhos, tá? Planejamento de médio e longo prazo, tá certo? Beleza? Isso serve para tudo, Vitor, para tudo, tá certo? Porque, ó, o que que você quer? Ah, eu quero passar no concurso, para passar no concurso, você tem que se preparar intelectualmente, você tem que se preparar fisicamente, e que você tem que ir se preparando psicologicamente, tá? Tocar guitarra é uma coisa que, né, não vai te ajudar nisso aqui, mas é uma coisa que você gosta de fazer, beleza, então regula isso, ao invés de você ficar cinco horas por dia tocando guitarra, toca meia horinha, final de semana você toca um pouquinho mais, tá? De repente, não sei, você vai para a igreja, toca lá também, mas, assim, regule os seus prazeres momentâneos, tá? O seu foco não pode ser os seus prazeres momentâneos, tá certo? Beleza? É isso aí, Daniel, você está plantando para colher lá na frente, tá? Investe em um determinado percentual do que ganha, isso é mentalidade rica, investe, quais são os tipos de investimento? Tem diversos, você pode investir em você mesmo, na sua educação, então reserva um percentual do que você ganha mensalmente, tá? Ah, tenente, mas eu não ganho nada, eu não tenho salário, eu sou sustentado pelos meus pais, beleza, invista o seu tempo, invista o seu tempo para fazer uma boa leitura, você já está investindo o seu tempo nos estudos, invista o seu tempo em coisas boas, então sempre tenha esse pensamento de investir, investir, isso aqui, presta muita atenção no que eu vou falar agora, tá? Presta muita atenção no que eu vou falar agora, sempre que você for fazer alguma coisa, sempre que você estiver fazendo alguma coisa, pense assim, cara, o que isso aqui vai me trazer de retorno? Tá? Pensa nisso, então por exemplo, você vai, vocês estão falando aí de videogame, né? Quando você estiver lá jogando videogame, tá? Pensa, o que esse videogame vai me trazer de retorno, cara? Ah, beleza, eu vou jogar aqui meia horinha para ficar mais tranquilo, é uma diversão para mim, beleza, agora, e se eu passar o dia todo jogando videogame, qual que vai ser o retorno disso? Tá? Pô, eu saio para dar uma corridinha, qual que é o retorno disso? Pô, eu vou ter uma melhoria na minha qualidade de vida, na minha saúde, tá? Eu estou estudando, qual que é o meu retorno nisso? Tá? Pô, eu vou passar num concurso, eu vou melhorar a minha vida, a vida da minha família, pô, eu saí, vou beber, me oferecer um baseadozinho lá para eu fumar, cara, qual que é o retorno que eu vou ter disso aí? Tá? Qual que é, o que é que isso vai agregar na minha vida? O que é que usar droga vai agregar na minha vida? Vai me melhorar como pessoa? Tá? O que é que encher a cara e ficar bêbado, de madrugada, nas ruas, o que é que isso vai melhorar a minha vida? Que investimento é esse que eu estou fazendo na minha vida? Percebam? Então, eu quero que vocês, a todo momento, pensem nisso, um investimento. O que isso é um investimento para vocês? Tá? Pensem nisso. Se você pensar dessa forma, com certeza as decisões da sua vida vão ficar muito mais fáceis. Muito mais fáceis. Tá? É isso aí, Daniel. Show de bola. Tá? Show de bola. Meu maior investimento são 6 horas de estudo. Excelente. Tá? Muito bom. Tranquilo? Beleza? Então, sempre pensem. O que isso vai me trazer de retorno? Que tipo de investimento é esse que eu estou fazendo na minha vida? Tá bom? Vamos lá. Selecione o que você faz com o seu tempo. Tá? Que tem relação com tudo isso que a gente está falando. Tá? Será que ficar o dia todo fazendo isso aqui, jogando videogame, vai ser algo, vai ser um bom investimento para mim? Não seria melhor eu jogar o videogame um pouquinho, depois eu ir me voltar para os meus estudos, depois eu ir fazer uma atividade física? Uma simples caminhada, cara. Será que isso não é melhor? Tá? Então, selecione o que você faz com a sua vida e selecione muito bem as suas amizades. Selecione muito bem as suas amizades. Tá? Ó, tem uma pergunta aqui do Matheus, que é muito interessante com relação a isso. Esse ano eu iria estudar com as mesmas pessoas praticamente, pessoas negativas. O que eu posso fazer para me distanciar? Matheus, a primeira coisa é você tentar selecionar, dentre essas pessoas, quais são as pessoas que poderiam se juntar a você. Porque, de repente, você tem um grupinho de amigos e, talvez, dentro daquele grupo tem alguém que queira se juntar a você para estudar, queira se juntar a você para fazer coisas legais, para fazer coisas boas, para fazer atividade física, três vezes por semana, vamos correr, vamos, entendeu? Então, procure identificar, porque nós, pessoal, quando eu falo se afastar, eu não falo que você tem que ser aquela pessoa isolada do mundo, que não tem amigo, não. Tá? Você tem que procurar pessoas que estão alinhadas com você. Agora, quando você perceber que, dentro daquele grupo, determinadas pessoas não querem mudar, não querem ser ajudadas, e, principalmente, quando elas começarem a criticar você, você vai ter que se afastar. E se afastar, ó, é se afastar. É uma escolha, você vai ter que se afastar fisicamente, muitas vezes. Tá? Então, você vai ter que sentar um pouco distante dela, você vai ter que se afastar. Então, não tem saída. Tá certo? Você tem que selecionar muito bem as suas amizades. Você é a média das cinco pessoas com quem você mais convive. Tá? Então, eu quero que todos vocês, todos vocês, tá, Matheus? Todos vocês, eu quero que vocês façam uma lista. Quem são as dez pessoas que vocês mais convivem? Façam essa lista, tá? Não precisa mostrar a ninguém. Façam essa lista, tá? Bota lá as dez pessoas com que você mais convive. Você vai ser a média dessas pessoas. Tá? Das qualidades e dos defeitos dessas pessoas. Isso tá bom pra você? Se você achar que não, você tem que fazer o quê? Você tem que mudar essas pessoas. Você tem que conviver com outras pessoas. Se você achar que tá bom, perfeito. Tá certo? Tá? Isso, eu botei dez pra ser um pouquinho a mais. Entendeu? Faça uma lista das cinco, dez pessoas que você mais convive. Tá bom? Então, ó, como que vocês podem mudar a mentalidade de vocês, ó? Primeira coisa, só você pode fazer isso por você. Somente você pode fazer isso por você, ó. Você é que nem ser aprovado no concurso. Não é o professor, não é a apostila, não é a lista de exercícios, não é o formato da aula. Cara, é você. Eu sempre falo, esses dias eu tava conversando com um dos nossos alunos que foi aprovado na ESA, e ele falou, cara, eu fui aprovado e tal, e eu tô muito feliz porque o curso me fez ser aprovado. Aí eu falei, cara, não, você seria aprovado de qualquer forma, com o curso, sem o curso, com a aula presencial, com a aula online, sem nenhum dos dois. Você buscou a sua aprovação. Você buscou da melhor forma que você conseguiu. Mas se não fosse dessa forma, você buscaria de outra. Tá? Então tá em você mudar essa porra, mudar a sua mentalidade, está em você. Essa é a primeira coisa. Essa é a primeira coisa, tá certo? Vamos lá. Próxima coisa aqui, ó. Entenda que você precisa ter uma mentalidade rica antes de ser rico. Presta atenção nisso aqui, ó. Muita gente pensa, ah, como é que eu vou ter uma mentalidade rica se eu não sou rico? Não tem nada a ver. Lembra que eu falei no começo? Tem pessoas que têm mentalidade rica e são pobres financeiramente. Enquanto tem pessoas que têm uma mentalidade pobre e são ricas financeiramente. Então a sua mentalidade não está sempre associada ao que você tem financeiramente. Agora, lembre de uma coisa, tá? Lembre de uma coisa. Se você é rico financeiramente e tem uma mentalidade pobre, a tendência é que você perca o seu dinheiro. Assim como se você é pobre financeiramente e tem uma mentalidade rica, a tendência é que você fique cada vez mais rico financeiramente. Tá? Então isso é muito importante. Vamos para a próxima aqui, ó. Procure boas referências. Eu estou sempre batendo nessa tecla com vocês, ó. Procure quem são as suas referências. Eu quero que nessa lista de vocês, ó. Eu quero que nessa lista que vocês vão fazer lá, quem são as cinco das pessoas com quem você mais convive. Eu quero que você bote do lado quem são as suas referências. Quem são as suas referências em todas as áreas. Na área de estudos, professor, uma pessoa que você segue. Na área financeira, na área espiritual, na sua família, nos esportes, na ciência, tá? No que você gosta na sua vida. Quem são as suas referências. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que fazer isso aqui, ó. Modelar as suas referências. Cara, eu sou fã daquele tal cara lá, ó. Porque daquele cara que foi aprovado na SPSEX lá. Modele. O que que ele faz? Procure fazer o que ele faz. Procure modelar as suas referências. É... É... Modelar é um jeito bonito de falar e imitar. Imite as pessoas que você admira. Porque quando você começa a fazer isso, você começa a perceber que, cara, todo mundo tem as mesmas possibilidades. Nem todo mundo tem as mesmas oportunidades. Mas todo mundo tem as mesmas possibilidades. E você percebe que, na verdade, o que define um campeão, tá? Em qualquer área da vida, são os hábitos daquela pessoa. É o que ela vai plantando todo dia. Tá certo? Ela vai plantando todo dia algumas coisinhas. Ninguém nasce pronto. Um gênio. Não. Mas todo dia, ó. A pessoa vai plantando. Se você vai plantando coisas boas, devagarzinho, devagarzinho, a tendência é que o seu caminho vá de encontro a coisas boas. Não tem problema se de vez em quando você der uma escapada, né? Ou você plantar uma coisa negativa. Você vai aprender com essas coisas. Mas o importante é que, no geral, você plante coisas boas. Porque dessa forma você vai se encaminhar para um bom futuro. Tá certo? Tranquilo, pessoal? Então, muito importante isso aqui. Tá bom? Deixa eu passar aqui, ó. Tenha um sonho. Crie um planejamento e se mantenha nele até o fim. Tenha um sonho. Qual é o seu sonho? Beleza. Esse é o meu sonho. Mas só sonhar não vai me levar para lugar nenhum. Ah, eu quero ser um oficial do exército. Ah, eu quero ser um sargento do exército. Cara, beleza. Esse é o seu sonho. Qual é o seu planejamento para chegar nesse sonho? O que você está disposto a fazer? Qual preço você está disposto a pagar para chegar nesse sonho? Beleza. Então, esse aqui é o seu planejamento. Essa é a sua estrada. Mantenha-se nela. Mantenha-se nessa estrada até chegar no seu sonho. O que acontece muitas vezes é o seguinte, ó. Prestem muita atenção. O que acontece muitas vezes é que muitas pessoas, ó. 90% prestem muita atenção nisso aqui. Muita atenção. 98% das pessoas, 98% das pessoas têm um sonho. Tá? 98% das pessoas têm um sonho. Mas elas não têm um planejamento. Elas não sabem o que elas vão fazer para chegar nesse sonho. Sabe o que vai acontecer? Elas não vão atingir esse sonho. 98% das pessoas é assim. Dos 2% que sobrou, 1,5%, 1,5% tem um sonho, tá certo? Tem um planejamento, tá? Mas sabe o que acontece? Essa pessoa não consegue executar o seu planejamento por muito tempo. É como se ela tem a estrada para o sonho dela. Mas ela não consegue caminhar até o fim. No meio do caminho, ela desiste. Aí ela vai para outro sonho. Nesse outro sonho, ela tem uma estrada maior. Aí ela continua nesse sonho. Começa nesse sonho. No meio do caminho, ela desiste. Aí ela passa para outro sonho. Aí ela começa. Quando ela está chegando pertinho, ela desiste. Vai para outro sonho. Ou seja, ela fica pulando de galho em galho. Ela nunca chega no sonho dela. Meio por cento que sabe menos. Meio por cento que sabe menos das pessoas. Tem um sonho. Sabem a estrada e permanecem nela até atingir o sonho. E eu quero que você que está aqui me escutando seja parte desse pequeno percentual. Permaneça no seu sonho. É que nem aquela teoria da filha de banco que eu já falei para você. Você não pode ficar saindo de uma filha e indo para outra. Você tem que saber qual é o seu sonho. Você tem que saber qual é o seu planejamento. E você tem que permanecer nele todo santo dia. Não vai sair dele por nada. É isso que vai fazer você atingir o sucesso. Está certo, pessoal? É isso. Então, ó. Controle os seus pensamentos. Pois eles se tornarão seus atos. Seus atos determinarão seus hábitos. E os seus hábitos construirão o seu destino. Construirão o seu futuro. Então, controle o que você pensa. Porque o que você pensa, você faz. E o que você faz com frequência se torna os seus hábitos. E os seus hábitos é que vão determinar o seu futuro. Então, muita atenção. Que isso aqui é muito importante. Está certo? Então, agora, pessoal. A gente está finalizando a nossa instrução. Queria agradecer imensamente a presença de vocês. A gente vai interagir um pouco mais aqui. Antes de finalizar a instrução. A gente vai tirar algumas dúvidas de vocês. Mas a gente está finalizando essa parte da nossa instrução por aqui. Beleza? Então, espero mesmo que vocês tenham gostado. Que tenha realmente ajudado vocês. Beleza? 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 Obrigado.